A Copa Furacão chegou a sua grande final, entraram em campo os melhores times de cada categoria. Foram quatro dias de bola rolando na cidade de Rolim de Moura e no primeiro jogo da final, o time da casa enfrentou o CTN de Cáceres e venceu por 2 a 1 e foi campeão sub-12. A emoção é grande, ainda mais com os meninos que eu joguei, muito bom e consegui fazer o gol do título. Já a categoria sub-14, a escola Rolim enfrentou o São José de 4 Marcos. O time está muito focado, treinando bastante durante o ano. Aqui em Rondônia não tem muita oportunidade, enquanto tem olheiros, tem que aproveitar e abraçar essa oportunidade para buscar o sonho e ser feliz. Parabéns à equipe pelo volume de jogo que teve dentro de campo, o objetivo da gente era ser campeão, mas eu acho que a gente representou bem a nossa cidade aqui e agradecer também ao prefeito Ronaldo Floriano a secretária de educação que sempre estava colaborando com a Escolinha Furacão e a gente que é do departamento de esporte está aí levando essa molecada para o estado de Mato Grosso e fora do estado de Mato Grosso também. Agradecer a vocês que estão cobrindo o evento, agradecer os anéis que estão aí na organização desse evento e parabenizar vocês e agradecer a recepção aqui da cidade. Foi sufoco, mas desde o início do começo da temporada, lá no começo de fevereiro, que a gente começou forte, iniciou um trabalho de muita qualidade, preparação física, preparação técnica, preparação mental dos nossos atletas e a gente já vem há um bom tempo com essa categoria aí, sendo destaque em todas as competições, sendo campeão e agradecer a Deus em primeiro lugar, aos pais, aos nossos atletas, à comissão técnica, à organização e ao desempenho de todos. É mais que merecido, eu conheço o esforço dos meus atletas, assim como o Zanetti, como o Dida, como o Seu João, como todas as pessoas que nos auxiliam, né? E estamos preparados aí para a próxima competição. O jogo foi truncado, é final de campeonato, o time do 4 Marcos é um time muito bom, muito técnico, muito truncado, mas a gente teve a capacidade de sair na frente, ampliar, perdemos algumas chances de fazer mais gol, mas é um jogo de final. A Copa Furacão foi um sucesso, recebemos equipes do Mato Grosso, do estado de Rondônia inteiro, equipes competitivas, escolas muito bem organizadas e todo mundo elogiando, né? Alimentação, muito importante, nós priorizamos a alimentação, os campos que a gente jogou um pouco distante da cidade, mas porém todos um tapete, né? Então o pessoal que jogou, os atletas foram beneficiados com isso, né? E graças a Deus terminamos agora há pouco a grande final e conseguimos aí tirar um ponto positivo que a gente precisa melhorar algumas coisas para a próxima Copa, né? Em termos de número de equipes, a gente recebeu muitas equipes e tem mais equipes querendo participar, nós precisamos dar uma ajudada nas outras que não participaram também. Mas assim, muito contente porque nós fomos organizador da competição, competimos, organizamos e conseguimos ainda ser campeão, né? No sub-14, o nível foi muito elevado, muito alto devido ao Mato Grosso, vir com as equipes fortes, competitivas, mas para a gente foi muito benéfico porque a gente trabalha com alto rendimento, né? A gente trabalha preparando as crianças. Então assim, a gente mediu força com o Mato Grosso, com o Rondônia e conseguimos aí alcançar o nosso objetivo que era ser campeão. E também, lógico, trazer as equipes visitantes para o nosso município para conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso estádio, conhecer o nosso município, os campos que foram cedidos para a gente. Muito contente, foi muito positivo e tenho certeza que o ano que vem nós vamos ter que trabalhar um pouco mais duro para que a gente possa estar atendendo todas essas equipes que estão querendo vir participar.